Tem alguns pontos que nos preocupam, posso falar do Fundo de Desenvolvimento Regional, dos critérios que foram colocados no Senado, eu acredito que não atingiu os estados menores do Nordeste. Você tem ideia, São Paulo, que tem praticamente quase 50% do PIB, vai ficar com o segundo maior valor do Fundo de Desenvolvimento Regional. E o objetivo do Fundo de Desenvolvimento Regional é exatamente reduzir as diferenças regionais. Como que um estado que tem quase 50% do PIB vai receber a segunda maior parcela do Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse é um dos pontos. Outro ponto é com relação ao Comitê Gestor, que até na Câmara foi aprovado o Conselho Federativo. No Senado mudou o nome para o Comitê Gestor, porque o nome do Conselho Federativo estava muito composo, então em tese dava muito poder. Então mudou para o Comitê Gestor. Também a questão da votação do Comitê Gestor, eu acho que somos uma federação e o peso dos estados deve ser o mesmo peso, o critério do peso dos estados deve ser o mesmo, quer dizer, o voto de São Paulo e Rio de Janeiro deve ser o mesmo para a Paraíba. E não está dessa forma. Então isso também nós achamos que deveria ser alterado no Senado. Outro ponto é a questão do Fundo de Compensação. Esse Fundo de Compensação vai ser exatamente para compensar o ICMS, os benefícios do ICMS, do ano de 2029 a 2032. Nós achamos que os valores estão aquém do devido. Esse Fundo de Compensação, inclusive, ele deve ir diretamente para as empresas que têm benefício fiscal. E com a entrada do IBS em 2029, vai ficar os dois tribunos, o IBS e o ICMS. Então haverá uma queda do benefício fiscal do ICMS. Esse Fundo de Compensação é exatamente para isso, para compensar essa queda. Então a gente acha que deveria aumentar também esse valor. Também vou falar um pouco sobre a questão das leis complementares 19294, O efeito dela na reforma tributária fez com que houvesse, digamos assim, uma competição de alíquotas modais. Então vários estados aumentaram a sua alíquota modal e um foi seguindo o outro, porque senão ele perderia a sua receita. Na íntegra da reforma, o IBS vai ser centralizado em sua arrecadação e vai ser distribuído. O critério de distribuição é exatamente o percentual da pizza que vai ficar para cada um, exatamente da arrecadação que vai ser feita de 2024 a 2028. Então esses cinco anos serão a base para a distribuição do IBS nos próximos 50 anos. Então isso fez com que os estados procurassem aumentar a sua alíquota modal. Que observações a parêutica tem a fazer com relação ao imposto seletivo? Olha, o imposto seletivo da forma que foi colocado também na PEC, inclusive no Senado, vai ficar a mesma proporção, 60% vai ficar para os estados e municípios. A gente disse que é o imposto do pecado, aquele imposto que vai ser em cima de bebidas, de cigarros, etc. E ele vai ser direcionado também, deve ser direcionado também, para o fundo de participação do estado. Acho que o imposto seletivo está de forma correta. E no final de semana o ministro Fernando Haddad da Fazenda voltou a chamar a atenção sobre a questão do volume de exceções que estão sendo propostas no Senado que pode implicar na alíquota básica da nova tributação. O Senado vai definir a alíquota, a gente chama de alíquota de referência. A carga tributária hoje, esses impostos sobre consumo, na faixa de 12,5% do PIB. E o que o governo quer é exatamente manter essa mesma carga tributária. Muito é que o relator Eduardo Braga propôs, inclusive, uma trava, a passar de 5 a 5 anos, ser avaliado para ser reduzido ou não. Então, quanto mais você coloca benefícios, isenções, retira, reduções, como tem as alíquotas reduzidas, vai precisar aumentar a alíquota para compensar a receita, a receita perdida. Então, quanto mais isenções entrar, maior vai ser a alíquota.